Falando em cultura dos Estados Unidos, a gente não tem muito essa diferença de culturas, porque nós mesmos sempre imitamos muitos americanos e a gente tem uma cultura ocidentalizada muito parecida. Mas em relação à cultura, religião, em lugares mais exóticos que você teve, voltando lá para a Tailândia, por exemplo, você teve algo que tenha te chocado com a questão de diferenças culturais ligadas à religião, por exemplo? Algum lugar que você esteve, você esteve em vários lugares, mas começando ali pela Tailândia, por exemplo. É, na Tailândia ali, o mais diferente que foi, foi que no hotel que a gente estava, ele não podia servir bebida alcoólica, por causa da religião deles, eles não podem beber nada alcoólico, então no hotel não tinha, mas daí eles mesmos falavam, ó, na vendinha aqui do lado, tinha uma portinha ali, lá tem, e você pode consumir no hotel. Então, assim, nós, a nossa religião não permite, a gente não toma, no hotel não tem, mas vocês, como são de fora, então fiquem à vontade, você só tem que sair do hotel para buscar, sem problema nenhum. Mas ali na Tailândia eles foram muito receptivos, todos, assim. Muito bacana. A gente fez a massagem tailandesa, mas a massagem normal mesmo, que dói um monte, é horrível, na verdade, é. O cara tira, parece que tira os teus ossos do corpo, assim, ela fica em pé, e você fica em pé, andando, assim, em cima dele. É, ó, vai. Uau. A gente foi, porque a gente que falou, vamos relaxar, vamos pedir uma massagem na beira da praia, que beleza, vamos pedir. E foram? Vamos na Tailândesa? Falei, não, vamos pedir normal. Não, vamos pedir na Tailândesa, a gente está na Tailândia, né? Que massa. Beleza. Daí, é um mangalô na frente da praia, tudo lindo, assim. Aí, colocou nós dois, deitadinhos, assim, de um lado do outro, de frente para o mar, tipo, maravilhoso. De repente, aquela mulher começa a te apertar, ela te aperta nos lugares, assim, ó, que dói tudo. Que louco. Aí, ela começa a virar teu braço para trás, para esticar tudo, a tua perna, ela pegou a minha perna e fez, eu estava deitada de bruxo, ela levantou a minha perna, assim. Não, eu dei um grito, a mulher até ficou meio, tipo, brava comigo, mas, tipo, moça, não sabia que você era tão, assim, tipo, né, tão brusca, assim, ó, achei que era uma massagenzinha, assim, para relaxar, né? Ela, não, mas essa é relaxante. Eu falei, meu, tem bruxo, moça. Se essa é relaxante? Não, é, eu cheguei a gritar mesmo na hora que ela fez com a minha perna, porque eu falei, que é isso, moça, tipo, levanta a minha perna, assim, tipo, é bem, não é muito legal essa massagem salandesa, não. Mas não era a mesma que o motorista... Não, essa daí a gente calçou bem longe. Né, Cris, você gostaria de uma massagem tailandesa, Cris, hein? Se eu fosse para lá, já pensou, esse tipo que anda em cima de você, como é que seria lá? Ah, sem dúvida. Então, mais perrengues ir lá na Tailândia, teve mais alguma ou não? Não, até que na Tailândia, assim, foi tudo muito... Você chegou no hotel, o hotel... O hotel ali, ele foi muito tranquilo de chegar, assim, o da praia, a gente demorava, porque a gente tinha que... Saiu de Bangkok, a gente pegou um voo, a gente chegou daí no Encrab, que é onde a gente ia ficar, aí de lá a gente chegou no hotel e o pessoal do hotel tinha falado, ó, vai ter algumas pessoas ali na frente, você pega um ticket e fala que quer vir para Copipi, que é Copipi lá, né? A gente, tá, beleza, né? Daí a gente chegou no hotel, um hotel não, no aeroporto, o aeroporto, tipo, minúsculo o aeroporto, bem pequenininho, aí tinha realmente umas pessoas ali, então a gente pediu, ah, a gente quer trocar um dinheiro, que a gente sempre chega e troca um dinheiro para o local, né, caso precise de alguma coisa, e a gente precisa de uma passagem para ir até Copipi. Ah, não, beleza, tá aqui, daí ela me deu, tipo, um papelzinho, assim, escreveu, assim, sei lá o que que ela escreveu, não dá para entender, né? E me deu o papel, daí ela falou, com esse você vai até lá. Aham. Daí eu falei, tá bom, daí ela pega um ônibus aqui na frente, daí eu falei, tá, daí a gente vai levar vocês até o barco, tem que ir de barco até lá. Daí eu falei, tá, e nesse papel aqui tem todo esse trajeto, ônibus, barco, tudo, né? Tá tudo ali. Ela, não, tá tudo aí, pode ficar tranquilo. Aham. Daí eu falei, tá bom, deixa só se olhar, olha, é tipo, papel, tipo, se eu rasgar, assim, aham, pegar e rasgar e falar, beleza. Ok, daí ela colocou a gente num ônibus, a gente e um monte de turista lá, daí era um ônibus que tinha alguns bancos dentro só, ele era todo meio desconfigurado dentro, as malas todas iam na frente e a gente atrás. Aí, beleza, né? A gente foi e daí nisso andamos, sei lá, um tempo e daí ele parou, tipo, numa vendinha. Aí a gente falou, tá, o que que é a vendinha? Não, aqui você vamos esperar porque vai vir um transporte pra levar vocês até o barco. Aham. Beleza. Aí, mas e a agência, onde que é, né? Que ele falou que era uma agência que tinha lá no aeroporto, né? Não, é aqui dentro, aí era tipo, era uma vendinha, tipo, uma mercearia, aí tinha uma mesa que era a parte de, a parte turística. Era tipo, tipo, num bar, assim, tem uma mesa, ah, esse cara ali que tá vendendo as passagens, a gente, putz. Aí, beleza. Ficamos ali um tempo e nisso chegou um pau de arara pra trazer a gente. Pau de arara? Não sei se vocês sabem o que é o pau de arara, aquele caminhãozinho. Tipo aquele aqui no Brasil. Que você, desculpa. Aquele que você vai atrás. Sim. Você vai atrás, as malas vão no meio, ele aberto, né? E você sentado do lado, e no meio as malas. Pau de arara, bravo. Aham. Aí a gente se segura assim. Sim. E vai. Ou é assim? Com as malas no meio, né? Segura a mala aqui e vai. Que louco. Aí a gente tava se divertindo, a gente tava dando risada, né? Tipo, meu, a gente começou a andar com ele em pau de arara, daí eu falei que segurança é essa, zero, né? Se o cara bate, passa, passava em buraco, tudo, a gente lá atrás, lá. É que nem, né? Uns bichos lá vai, assim, tipo, nossa, beleza. Os bichos? Tinha bicho também? Vai, pato, galinha, dentro do ônibus? Ainda não. Ah. Bicho a gente chegou, encontrou, quando a gente chegou, andou em cofifila. Ah, é? Como é que foi isso aí? Aí quando a gente chegou lá, enfim, o pau de arara chegou, levou a gente pro navio, deu tudo certo. A gente realmente chegou. É mais um medo que a gente tem, né? Tipo, de ser enganado ali, mas foi tudo tranquilo. A gente chegou no hotel, a gente chegava em cofifila, pegava mais um outro barco, que demorava mais um tempo pra chegar na praia, que era uma praia mais longa, assim. Aí eu quis pegar, como era a lua de mel, eu peguei um bangalô, né? Sim, romântico. É, tudo cheio de coisinha, beleza. Esse dia tava lindo. Aí o que aconteceu de noite? A gente chegou de noite, pouquíssima luz, porque era muito afastada, então a gente nem via o centro, nada, era tipo muito longe, via só os outros, mas tinha mais três hotéis ali, se não me engano, perto. Tudo no mesmo estilo, luz baixa, beleza, o céu, assim, lindo, maravilhoso, só cheio de bicho, né? Que tipo de bicho? No meio do bicho, não sei, até hoje eu não sei, eu não quero nem saber os bichos. O único bicho que eu encontrei realmente era a aranha dentro do meu quarto. Por tudo assim, aranha? Eu tenho muito medo de aranha. Putz, eu também não gosto. Você tem medo de aranha, Cris? Como é que é a tua relação com as aranhas aí, Cris? Calhado. Calhado. Como é que foi essa história da... Mas em todo lugar tinha aranha? Ah, em todo lugar, porque a gente tava no meio do mato, na verdade, né? A gente pensa, ah, vamos pra Tailândia, vamos fazer uma viagem romântica, ficar numa praia deserta, a gente só esquece que já tem coisas morando lá naquela praia, né? Já tem vários animais, a gente não sabe quais são os animais, aí tinha vários barulhos que até hoje eu não sei identificar que barulho que era aquele. Em resumo, eu não consegui dormir nenhum dos dias. Não ficou à vontade. Por causa dos bichos, não. Por causa dos bichos, sincero. Aí eu pensava, o bangalô era todo aquele de palha, eu falei, cara, no meio dessas palhas deve ter um monte de bicho, deve ter cobra, deve ter tudo, né? Sim. Pô, no mato. É, exatamente. Até no bangalô de palha, né? Você deve imaginar o que não deve estar falando. É, às vezes nem tinha nada, mas eu já imaginei que tinha tudo. E depois que eu vi a aranha no chão do quarto, correndo, que nem uma doida, eu já imaginei a aranha no teto, já imaginei em mim, já imaginei em tudo e pronto, não dormi mais. Qualquer, se o teu cabelo encosta no ombro, assim, é maranhão. Exatamente, foi bem assim. Caramba. Eu me senti muito mal de noite. Daí ficava de dia, ficava tudo lindo, porque daí você consegue enxergar, né? Mas aquela aí você falou lá, hoje, na época, você sentiu assim, mas hoje, lembrar, dá risada, né? É, eu dou risada. E hoje eu ficaria na parte que tinha uma parte que era mais nova do hotel, que era de desmento, né? Sim, sim. Concreto, eu ficaria naquela. Eu ficaria naquela. Ah, entendi. Ficaria naquela. Esquece um pouco o típico, né? E tenta ficar pelo menos no lugar onde você ficaria mais vontade. Pelo menos quando é assim tão afastado, né? Sim, sim. Tchau. Tchau.